A exposição foi aberta hoje e ela se segue até o dia 26, para o último dia para a votação. E o resultado daí sairá no dia 27. E são muitos prêmios este ano? Este ano vai ter o cheque presente da Fato Cândida e vai ter a divulgação, o jornal, os ganhadores, a entrevista. E fica o convite então, né, que os pais, os familiares, o pessoal das escolas, os coleguinhas e toda a comunidade é convidada para prestigiar essa exposição. Exatamente, a gente convida todo mundo para vir ver, a gente acha que está bonita a exposição, é a nossa maneira de agradecer a comunidade, que venham aqui, prestigiam as crianças, tragam o seu cupom do jornal, venham votar e também visitar o museu, que é uma das iniciativas que a gente pensou neste ano.